O entrevistado na sabatina do Goiás Record de hoje é William Panda, candidato a prefeito de Aparecida pelo PSB. Lembrando que a entrevista tem duração de 10 minutos e o candidato tem o tempo máximo de 2, pode ser menos, para responder a cada pergunta. A ordem de participação foi decidida por sorteio no dia 4 de setembro com a presença de representantes de partidos e coligações. Candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui e boa noite. Carlos, é um grande prazer estar aqui junto contigo e cumprimentar todos os aparecidenses, todos os goianienses e goianos que estão nos assistindo. Por que você quer ser prefeito de Aparecida? Porque essa cidade é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que se desenvolveu muito por conta de uma parceria que foi feita e que trouxe resultados. E essa parceria foi uma grande parceria com o governo federal e eu tenho o apoio do presidente da república para trazer recursos. Nós temos seis anos que nós não temos a construção de uma escola. Do presidente Lula. Do presidente Lula. Nós não temos a construção de uma escola, nós não temos a construção de uma unidade básica de saúde, nós não temos a construção de novos CIMEIs. Nós precisamos, Carlos, trazer novamente a cidade para o rumo do desenvolvimento econômico e social. E a gente vai fazer isso buscando recursos e fazendo com que Aparecida retome aquele momento de progresso. Aqui tem muitos candidatos, tanto em Goiânia como Aparecida, que imploram pelo apoio do governador Ronaldo Caiado e disputam quem é mais de direita. Em que espectro você se situa? Você é mais à esquerda do que os outros candidatos? Sim, com certeza. E na realidade, dentro, eu me coloco num campo de partidos progressistas, democráticos e que hoje dão a base de apoio do governo federal. Inclusive, grande parte desses partidos está conosco nesse projeto da campanha e eu acredito que Aparecida, Carlos, é uma cidade que não tem possibilidade de que a gente avance tanto sem que a gente tenha parcerias. E essas parcerias não são só com o governo federal. O governo estadual também é importantíssimo. Inclusive, nós temos uma série de demandas que precisam ser resolvidas. A universalização da água tratada, do esgoto tratado, ainda é um grande desafio da nossa cidade. O Gustavo Mendanha, você fez parte da administração dele, foi secretário de Habitação. No entanto, ele apoia outro candidato. Por que você não conseguiu arrastar ele para a sua proposta? O Gustavo está no MDB. Eu participei da gestão como secretário de Habitação, que é inclusive a grande pauta da minha vida, da minha luta política. Eu consegui ajudar cerca de 2.500 famílias a terem um local para morar na nossa cidade. São dezenas de projetos habitacionais em várias regiões da cidade. Posso citar o Chacra São Pedro, onde nós temos 900 apartamentos. Posso citar o Buriti Sereno, onde nós temos 832 apartamentos. E posso citar o Agenor Modesto, que inclusive eu tive a honra de entregar aquelas 208 chaves. E isso participou sempre de forma muito ativa da minha luta política. Quando eu entro para a política foi porque eu queria que as pessoas tivessem um local para morar, que as pessoas tivessem dignidade. Hoje, eu sou vereador já durante 8 anos e tenho uma luta também muito grande pela educação pública de qualidade, uma conexão muito forte com o chão da escola. Inclusive, Carlos, meus filhos estudaram até pouco tempo na escola pública do nosso município. E eu acredito muito... Mas saíram? Saíram porque terminou até o quinto ano. Então, agora eles não estão mais na escola, eles já estão no ensino médio, no ensino fundamental e médio. Mas o que acontece? Eu acredito na educação pública. Eu também fui filho da educação pública. E eu acredito que a gente pode melhorar a cidade dessa forma. Então, habitação e educação são as grandes pautas que eu quero trazer para a Aparecida de Goiânia. E para falar em habitação, o senhor citou aí números muito modestos. 200 casas ali, 300 casas acolá. E, no entanto, no seu programa fala em 10 mil moradias. Vai tirar dinheiro de onde? Vai tirar isso da cartola como? Como eu disse no início, nós fizemos uma parceria com o governo federal para trazer essas 10 mil moradias. É possível. A prefeitura tem, logicamente, que querer. Infelizmente, nós temos, nos últimos 30 anos em Aparecida, não há investimentos do orçamento municipal. O investimento do orçamento municipal é muito pequeno. Então, a gente depende hoje dos programas federais. Mas é possível fazer com uma mescla. Vou dizer como. Primeiro, nós já temos 1.400 apartamentos que já estão contratados pela nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos mais dois anos para novas contratações e teremos, mais adiante, o programa sendo continuado. Eu acredito que, pelo Minha Casa Minha Vida, entidades e pelo Minha Casa Minha Vida, via construtoras, a gente consegue colocar mais 4 mil moradias para Aparecida. E essas outras 5 mil moradias, Carlos, 2 mil delas a gente vai fazer com o programa da Caixa, que é o programa de parcerias, onde a prefeitura entra com o terreno, entra com a infraestrutura, reduzindo o valor das parcelas. E as outras 2 mil, esse é o grande projeto dessa nossa eleição, que é fazer com que nenhuma família Aparecida mora em Barraca de Lona. Infelizmente, nós temos ainda hoje 14 grupos de famílias morando em locais insalubres, morando em locais de áreas de risco e que precisam ser resolvidos. Nós precisamos garantir moradia digna a essas famílias. Essas, a própria prefeitura vai criar um programa municipal de regularização fundiária, garantindo não só o lote como a casa para que essas pessoas tenham um local digno para morar. O professor Alcides, ele tem evitado sabatinas, debates, mesmo assim é líder nas pesquisas de intenção de voto lá em Aparecida. O senhor está em terceiro. O que pode ser feito nesse curto período para que você consiga superar o professor Alcides e também o outro candidato que está em segundo? O que acontece é que eles estão em campanha há mais tempo que eu. E por estarem também na política há mais tempo, eles têm alguma vantagem. Mas o programa de televisão tem alcançado a população como um todo. Nós temos feito muitas atividades nas ruas e isso tem refletido nas pesquisas. Proporcionalmente, eu sou o candidato que mais cresce nas pesquisas. Nas últimas pesquisas, nós temos algumas internas, mas as pesquisas que já foram divulgadas, a gente chega a 11,1%. Isso em poucos dias de campanha. Então, eu acredito que nós temos 20 dias agora decisivos, onde eu preciso mostrar para Aparecida não só o que fiz, mas também as propostas que nós temos. E eu acredito muito que o cidadão de Aparecida não vai votar em alguém que foge do debate, foge da entrevista, foge de sabatina e, às vezes, foge até dos próprios compromissos de campanha. Porque até nos próprios compromissos de campanha, o candidato tem aparecido pouco. e isso ou é uma soberba ou ele tem algo a esconder. Porque uma coisa é você não participar de debate. Nós temos aí os problemas do debate, até da cadeirada, né? Mas aqui não. Aqui o problema é que a cadeira está vazia. E a cadeira está vazia, inclusive, em uma entrevista como essa. Aqui eu estou falando com o jornalista Carlos Magno, que tem uma respeitabilidade gigante. E por que o candidato tem medo de vir aqui dialogar com você? O que você acha que precisa ser feito primeiro lá em Aparecida? O que é mais urgente lá para os moradores da cidade? Mais urgente nesse momento é a questão da saúde. Nós temos apenas 49% da população, Carlos, que é atendida nas nossas unidades básicas de saúde. O fato de que a gente não tenha metade da população atendida com o programa de saúde à família faz com que as nossas UPAs de emergência fiquem superlotadas. Então, às vezes, a pessoa está com resfriado, às vezes a pessoa está ali com uma virose e ela poderia se consultar na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, mas ela não tem essa opção. E aí ela acaba tendo que ir para uma emergência e pegar filas muito grandes. Nós precisamos, então, construir 10 novas unidades básicas de saúde, ampliar esse atendimento para toda a cidade. Nós precisamos, lá no Agamap, cuidar do nosso Agamap, tomar cuidado para que o nosso Agamap não caia nas mãos de gente interesseira e que mude o real compromisso do hospital, que é cuidar da saúde dos aparecidenses. Nós precisamos que o Agamap, inclusive, tenha uma ala oncológica. Carlos, a maior tristeza hoje da cidade são os pacientes com câncer que levam tempo para serem regulados pelo Araújo Jorge e ficam jogados em macas nas nossas UPAs. Nós precisamos de uma ala oncológica para tratar os pacientes com câncer urgentemente lá no Agamap. Como também nós precisamos que, nas nossas unidades de emergência, a gente tenha um atendimento mais ágil, mais humanizado e que essas unidades, inclusive, não sofram com sucateamento. Infelizmente, a UPA Buriti Sereno ficou fechada há um ano. Está fechada ainda. Dizem que vão reabri-la agora há pouco, mas ela ainda continua fechada, trazendo muitos problemas para a população. Então, a saúde é algo que a gente precisa tratar urgentemente. Inclusive, há cerca ainda de 5 mil famílias que esperam por uma cirurgia. A Aparecida ainda tem 15% dos bairros da cidade ainda sem asfalto. Dá para fazer asfalto no que resta ou isso é uma utopia, é um negócio meio impossível? É possível. Inclusive, estou hoje vereador e na Câmara nós aprovamos um empréstimo. Esse orçamento está feito. Todos esses mapas, todos esses bairros já têm mapas e projetos prontos. Já tem orçamento definido. Esse orçamento, para terminar de fazer a infraestrutura na cidade, é de cerca de 600 milhões. A Prefeitura tentou um empréstimo junto ao Banco BRICS. Esse empréstimo ainda está em andamento. E eu espero que a gente consiga retomá-lo já em janeiro de 2025, porque com esse empréstimo nós vamos asfaltar o Vale do Sol, nós vamos asfaltar o Buriti Sereno, nós vamos asfaltar tantos bairros na nossa cidade que precisam ainda dessa infraestrutura. Faltam menos de 30 segundos. Um recadinho para o seu eleitor aí para encerrar, por favor. Quero dizer que eu sou o Ilha Panda. A Aparecida tem jeito. A Aparecida pode eleger um filho da terra, mas um filho legítimo, alguém que tem uma história limpa, uma história de trabalho e de resultados pela cidade de Aparecida. E esse nome é o nosso. E eu tenho a vice-mulher, que é a Aline Pereira, que faz toda a diferença nesse processo. Terminou o tempo, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado, Carlos. Pela boa vontade de vir aqui. E você pode conferir essa entrevista completa daqui a pouco no nosso canal do YouTube. O entrevistado de amanhã é Leandro Villela, do MDB.